Bela Max Variz, você quer saber se funciona, se vale a pena, se vai acabar de uma vez por todas com aqueles vazinhos nas suas pernas, aquelas ardências, dores, inchaço, inflamações nos vazinhos? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho sobre o Bela Max, tá? Então o meu nome é Shai e eu vou te dizer se ele realmente funciona logo aqui no início do vídeo, gente, eu vou fazer um alerta extremamente importante, um ponto de atenção super relevante, tá? Então presta atenção, gente, o Bela Max original ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante do site oficial, então aqui embaixo na descrição do meu vídeo eu deixei o link do site oficial para que você possa acessar com total segurança, tá bem? Então aqui você vai ter uma forma muito segura de acessar o site oficial, seus áudios ficam protegidos e você consegue realmente receber na sua casa o produto original que é muito importante. Então o Bela Max original não pode ser comercializado em nenhum outro marketplace, se você ver outros lugares vendendo o Bela Max Variz, gente, não caia nessa, porque não é o site oficial, então toma muito cuidado que você pode também estar perdendo o seu dinheiro e não receber o produto, tá bem? Bom, gente, então como eu acabei de dizer, tá? Infelizmente existem muitos sites por aí que não são os sites originais, então fica esse alerta para você, tá bem? Bom, eu vou te explicar tudo sobre o Bela Max, eu aqui com meus 42 anos, desde muito nova eu sempre sofri com vasinhos, microvasos, eu sou muito clarinha, então sempre mexeu com a minha autoestima, eu sempre queria usar uma calça, eu não queria usar shorts, porque eu tinha vergonha de mostrar as pernas por causa dos meus vasinhos. Então ao longo do tempo, gente, eu fui adquirindo essas varizes porque era editário da minha família, a maioria das mulheres tem essas varizes, tem problema com pernas inchadas, com ardência, né? Sabe quando você vai na academia fazer algum esporte e tal? Eu adoro fazer esportes, adoro academia, mas eu sentia muito desconforto, muita vermelhidão nas pernas, então gente, já passei por essa experiência. Então o Bela Max Varizes, ele é um suplemento natural, tá? Ele não tem efeitos colaterais, ele vai melhorar a sua circulação sanguínea, a desinflamação das suas veias, de forma natural, eliminando totalmente a coceira, as dores, a vermelhidão, aquele formigamento, tratando as varizes mais grossas, inclusive devolvendo por completo a firmeza e a saúde das veias, tá? Ele promove, gente, uma hidratação de dentro pra fora, ele é um suplemento, ele age na célula do nosso corpo, de dentro pra fora, um suplemento totalmente natural que você vai ingerir e acabar definitivamente com aquela sensação de cansaço nas pernas, eliminando completamente as dores que são relacionadas à má circulação sanguínea. E a forma recomendada de uso do Bela Max são de duas cápsulas, todos os dias, tá? Sem esquecer, com intervalo de 12 horas entre uma cápsula e outra, tá, gente? Bom, então você pode fazer uso pela manhã, uma pela manhã e outra ao final do dia, por um período médio, mais ou menos, de 3 a 5 meses, para que você tenha os melhores, resultados. Então, gente, confere aí no site oficial os inúmeros relatos das pessoas que fizeram o tratamento pelo período recomendado, você vai ver fotos, feedbacks, então você vai conferir que esse tratamento, ele é revolucionário, tá? Ele tem eficácia que funciona, tá bem? Então, gente, outra coisa, nunca se compare aos resultados de outras pessoas, porque cada pessoa tem um nível de varizes, um nível de problema de circulação. Então, a gente não pode comparar o resultado de outras pessoas, tá? Então, ele não é um produto milagroso, requer o quê? Requer que você siga o tratamento certinho, sem esquecer, tá? Então, ele vai melhorar a sua circulação, acabando os vazinhos, daquelas varizes, você vai poder usar um short, uma saia, sem vergonha das suas pernas, tá bem? Bom, gente, isso é muito importante também, você ter uma alimentação mais saudável, ingerir líquidos, fazer alguma caminhada, praticar alguma atividade física, que vai potencializar os resultados do Bela Max Varizes, tá? O Bela Max Varizes segue os padrões mais rigorosos da indústria, para ser comercializado em todo o território nacional, e na composição dele, você encontra café verde, L-carnitina, vitamina A, vitamina C, somente ingredientes ativos naturais, para você confirmar. E aí, você consegue ficar, consequentemente, livre daquelas intervenções cirúrgicas, intervenções de aplicação, que são invasivas, não é mesmo? E que causam muita dor e desconforto, além de serem muito caras. Então, também, vocês vão ter três meses de garantia, 90 dias, recomendados pelo fabricante, tá? Se você não se adaptar à Bela Max Varizes, você pode entrar novamente no site oficial, aqui embaixo, na descrição do vídeo, e pedir o seu dinheiro de volta. Então, você não tem nada a perder, mas eu duvido que você queira o seu reembolso, porque o Bela Max Varizes realmente funciona. Ele tem melhorado a autoestima de milhares de pessoas, de milhares de pessoas que sofrem com o acúmulo de varizes, com dores, com inchaços nas pernas, tá bem? Bom, gente, por hoje é só, e eu espero que você tenha gostado do meu vídeo, e não esquece que você só pode adquirir o Bela Max Varizes no site oficial, que está aqui embaixo. Dá uma conferida lá, tá bem? E não perde essa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!